E começou hoje mais um levantamento do índice de infestação do mosquito transmissor da dengue em Londrina. A partir dos resultados, a Secretaria de Saúde vai definir ações para evitar uma epidemia da doença. 249 agentes de endemias de Londrina são responsáveis pelo levantamento rápido do índice de infestação do mosquito da dengue. Eles passam de casa em casa, verificam os possíveis locais de criadouros. Nessa residência, os recipientes de água das plantas estavam secos. E é assim que eles têm que ficar. Banheiros do lado de fora também são verificados, assim como as plantas que ficam lá dentro. Potes com água dos cachorros e geladeiras também passam por essa verificação. Nesta casa, tudo certo. E a proprietária sabe muito bem como manter o mosquito da dengue longe daqui. Uso sempre aqui boa, né? E também, quando eu jogo água nas plantas, quando eu vejo que fica muito assim no prato, eu escorro. Então, tem sempre esse cuidado. Além das casas, os terrenos baldios também passam por essa fiscalização. Neste local, muito lixo. Isso significa que aqui pode ser um potencial criadouro do mosquito da dengue. Resumindo, de nada adianta as residências estarem bem cuidadas, se ao lado pode ter o Aedes aegypti. Este é o quarto levantamento realizado pelo município só este ano. É que nos dois primeiros liras de 2014, realizados em janeiro e em abril, mostraram índices do mosquito da dengue muito acima daquele que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 1%. Esse trabalho vai acontecer em todos os bairros de Londrina. 5% dos imóveis serão verificados, o que representa cerca de 9 mil locais. O resultado deste levantamento deve sair na próxima sexta-feira. A partir daí, o município desenvolve ações contra o mosquito da dengue. O dia a dia, a comunidade já está preparada, está colaborando, então nós temos que ter um resultado positivo em relação às historias nos imóveis. Nessa época do ano, com sol e chuva, os criadouros aumentam significativamente. Aí está o perigo. A grande preocupação do município diz respeito à mutação do mosquito da dengue. O mosquito desenvolve características diferenciadas a cada ação que nós realizamos. Então, mutações, isso também faz parte da ação do trabalho. Muita coisa foi feita para tentar reverter o cenário da dengue e eliminar os criadouros do mosquito na cidade. O mutirão, que começou no dia 26 de maio e durou nove dias, visitou quase 132 mil imóveis em 152 bairros. Foram retiradas 609 toneladas de lixo. O município pediu socorro para o governo do estado, que encaminhou os fumacês para ajudar nos trabalhos. O bairro Aminduguase, na região norte, foi o local com o maior número de focos. A cidade ficou à margem de uma epidemia. No dia 21 de maio, o prefeito Alexandre Quireff decretou o estado de emergência na saúde e alerta epidemiológico. E as multas foram aplicadas para quem não fez a limpeza das residências e dos terrenos baldios. Londrina tem 1.437 casos confirmados de dengue. 468 pessoas aguardam resultados de exames.